O brasileiro é acusado de abuso de cadáver no Alabama. Apesar de algumas acusações contra o brasileiro Marcos Spanivello terem sido retiradas, ele ainda enfrenta outras. De acordo com as informações divulgadas na segunda-feira, ele, que estava preso na Flórida, será transferido para o Alabama, onde será julgado. Marcos foi preso em abril deste ano por suspeita de envolvimento no desaparecimento e morte da ex-mulher, a norte-americana Cassie Carley. Na semana passada, ele foi acusado de abuso de cadáver. Legenda Adriana Zanotto